Os homens estão mais vaidosos, não tem como negar. E para conquistar eles que não dispensam o visual sempre em dia, a ordem é inovar. Esta barbearia, por exemplo, apostou no lazer. Por aqui tem mesa de sinuca, videogame, estúdio de tatuagem e happy hour para os homens. E olha só, eles estão cada vez mais exigentes. Particularmente a gente quer estar num lugar onde a gente acha lazer, onde a gente acha tranquilidade, a gente escute música boa. Seja bem tratado principalmente, né? E que a gente gosta bem de um lugar pertinho de casa. O cuidado com a imagem para eles deixou de ser um grande tabu. Por aqui, uma barba bem feita e o corte em dia fazem toda a diferença. Às vezes falta um pouco de tempo, mas a gente quebra aquele estereótipo de que a beleza é uma coisa que devia ser preocupada apenas por mulheres, quando na verdade a gente preocupa até tanto quanto, né? Andar com uma barba bem feita, mesmo para a questão profissional é muito interessante. Andar com o cabelo bem arrumado e bem tranquilo. No dia atual, a beleza masculina, não só masculina, mas a beleza em geral é bastante importante. Então um homem moderno vem cada dia se cuidando mais e mais. A ideia de apostar na beleza masculina não foi difícil de ser tomada. O Taikson percebeu que o setor não para de crescer e decidiu unir a vontade de ser um empreendedor com a necessidade dos clientes de encontrar algo novo. A nossa ideia veio devido à demanda, né? Nós temos uma barbearia já em Goiânia e a gente analisou o mercado de Rio Verde, o mercado de estética masculina, né? E percebeu que o nosso cliente hoje, ele somente não quer corte. Ele quer um local para lazer, ele quer um local para encontro, ele quer um local de diversão. Então a gente percebeu essa oportunidade de mercado e expandiu a nossa marca para Rio Verde. O mercado da beleza masculina realmente está em alta, mas muito além da diversão, do lazer e, é claro, do corte sempre em dia, o setor acumula bons números, viu? Para o próximo ano, a expectativa de faturamento global ultrapassa os 78 bilhões de dólares. E quando o assunto é a vaidade do homem, o Brasil fica em segundo lugar no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O mercado da beleza ou da vaidade é o segundo mais lucrativo mercado do mundo, tá? Só perde para o mercado dos remédios, né? Beleza vale muito mais do que o próprio ouro, né? Então, acreditamos que isso vai crescer cada vez mais, esse mercado vai ser cada dia mais fabuloso. E para quem apostou no setor certo, os planos de expansão já estão em andamento. A gente tenta sempre analisar o mercado, sempre analisar os pedidos dos clientes, né? Questões de serviço, a gente sempre vai atender o que o nosso cliente está desejando, né? Agora, a questão de expansão, é claro, não será a primeira, né? Vem mais por aí, pessoal. Pode aguardar.